Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a PULY3 GPO-14 C da Bosch. Ela tem um desenho compacto com apenas 405 milímetros, e empunhadeira ergonômica com soft grip. Conta com interruptor tricontrol com sistema com bloqueio para maior controle e segurança. Vem com botão giratório para controle de velocidade variável, garantindo assim precisão e controle. Ferramenta leve e compacta conta com um sistema constante eletrônico que mantém a velocidade do equipamento mesmo com sobrecarga. A GPO-14 é equipada com um potente motor de 1400 watts de potência, que oferece um arranque suave para polimentos sem esforço de superfícies grandes. É uma ferramenta de fácil manuseio para um trabalho confortável. Ela trabalha a uma velocidade que varia de 753 mil rotações por minuto. Utiliza disco em cerâmica com diâmetro de 180 milímetros. Conta com proteção contra acionamento involuntário, e com desligamento automático em caso de sobrecarga.